Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Anjo Master, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Maldição Áurea. Então pessoal, temos aqui aventuras para a quinta edição número 1, a Maldição Áurea, por Mikael Curtis. Como o nome já diz aqui em cima, é uma aventura para terceiro nível, tá certo? É uma produção em conjunto aqui da Sagan com a Goodman Games e a Galápagos. A Galápagos que está trazendo justamente a quinta edição aqui para o Brasil, mas aí depois dessa muvuca tudo vamos ver como é que fica. Pois bem, isso aqui é a primeira aventura de uma série de 10 ou 12, não sei. Eu não conheço as outras, eu só comprei essa aqui justamente para experimentar, para testar e ver como é que é. É um produto bem simples, mas pelo preço que eu paguei eu não vi nada demais. Mas, por exemplo, isso aqui foi mais barato do que uma promoção, um combo do Big Mac. Eu queria uma bolacha! É, foi, mas foi mais barato do que um combo do Big Mac. E como eu comprei no Amazon Prime, no Prime, aquela coisa, eu não paguei frete. Então, legal. Da forma que estava antes, que eu tinha que pagar o frete, quase duplicava o preço do produto. Para mim não valia a pena. Então agora que ele entrou no sistema do Prime da Amazon, eu não pago frete, aí consegui pegar. Bom, é um produto simples, vem nesse formato aqui que eu não sei dizer que esse aqui não é um A4, é um pouquinho maior que um A4, mas não chega a ser um A3 também, né? Ele é um pouquinho mais larguinho aqui, aquela coisa toda. Tem uma capa colorida, aqui também é colorido, mas por dentro é tudo preto e branco, né? Muitos textos, algumas gravuras e um mapinha no final, que eu não vou mostrar muito, que é para não dar spoiler. E tem aqui uma parte só para anotações do México, que é bem interessante. Mas são apenas 20 páginas, um produto bem chuto, quase, eu diria, minimalista, né? Essa primeira aventura eu gostei. Por que que eu gostei? A premissa dela, a ideia dela, nada de inovador, é um tema até meio batido assim, um clichê mesmo, é que você tem uma... Há uma mina, né, que foi acometida por uma maldição. E esta maldição fez com que ela se perdesse no tempo e tal, já faz isso, isso ocorreu já, sei lá, séculos atrás. E aí, um anão, chamado de Okar, Olhos de Ferro, aborda os personagens, os jogadores, para que eles possam ajudá-lo na reconquista, na reocupação dessa mina. E essa aí é a premissa básica da aventura. Como eu disse, nada, né, nada de inovador. Mas isso é muito bacana, por quê? Porque, duas coisas. Um, isso aqui, para mim, como funciona isso aqui, como eu utilizo isso aqui? Isso aqui funciona para mim como um esqueleto, como um alicerce. E em cima disso aqui eu vou trabalhar. Ah, porque eu vejo possibilidades muito boas para isso aqui, veja bem. Porque, por exemplo, eu estava até conversando isso com o César, amigo nosso, né, porque ele achou meio estranho, não gostou muito, mas ele não comprou essa aventura, ele comprou outra, né. Ele achou meio assim, e aí é realmente, para quem já conhece esse estilo de aventura das outras edições, da segunda, da terceira, da quarta, que eu já vivi isso aí, eu vejo que ela é muito bacana. Por quê? Por que que ela é bom, né? Por que que eu acho que isso aqui é interessante? Porque sendo um alicerce, como eu falei, né, a ideia que eu tenho assim, com isso aqui sendo um alicerce, eu posso trabalhar em cima dela o que eu precisar. Eu posso só pegar esse mapa e jogar diretamente em alguma aventura que eu estou precisando. Eu posso pegar essa aventura aqui e fazer como uma quebra no meio de uma campanha, tipo, para quebrar a monotonia, sabe, para dar um up na dinâmica da campanha. Tipo, a campanha está tendo, sei lá, muita interação social, aí eu boto essa aqui no meio. Ou mesmo, se você quer fazer aquele one shot, aquele momento assim, para até introduzir pessoas no jogo. Então, você tem aquela galera que ainda nunca jogou, que jogou pouco, que não conhece muito bem o sistema de regra, aquela coisa toda, aí você, pá, joga uma aventura, essa aqui, que é mais simples, que é mais direta, que é mais tranquila. Inclusive, a proposta dessa aventura é que você possa conseguir mestrá-la, narrá-la, sei lá, jogar em apenas uma sessão. Obviamente, não precisa ser em uma sessão, mas que você tenha essa capacidade, né, porque é um mapa pequeno, é uma aventura direta, é uma aventura simples, e aí tem essa vantagem. Então, assim, para o cara que está começando como mestre, é uma boa alternativa. Para o cara que está querendo trazer pessoas para o jogo, apresentar pessoas para o jogo, é uma boa alternativa, tá certo? E aí, é isso aí, pessoal, assim, é um produto bacana, vale a pena, é interessante, pelo preço que está agora, eu acho que eu comprei, como eu disse, mais barato porque é uma promoção do McDonald's, então, pô, para mim valeu a pena. É, tem um mapinha, tem umas informações, mas assim, de fato, de fato, é, eu sempre penso dessa forma, assim, eu sempre tento analisar dessa forma. É estritamente necessário? Não. Existem outras formas, vamos dizer assim, sem gastar dinheiro, para ter alguma coisa parecida com isso? Sim, existe, mas é um produto que está sendo traduzido para o português, está vindo com uma qualidade bacana, entendeu? Eu gostei, eu, né, eu peguei para mim. E eu recomendo, certo? Principalmente, como eu falei, nessa citação. Quer aprender a mestrar, está começando agora, é uma boa alternativa. Está querendo chamar a galera nova para jogar, é uma boa alternativa. Bruno, Vero, André, isso aqui é a próxima aventura da gente aqui, ó. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha servido para alguma coisa, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de algum outro material para resenhar, manda aí para a gente que a gente pode analisar e ver, está certo? A gente recebeu um bocado de material novo aí, escudo do mestre, aventura, aquela coisa toda, a gente vai programar mais ou menos aqui um esquema e mais para frente vem uma resenha para vocês. Foi boa? Pessoal, novamente, espero ter ajudado de alguma forma, espero não ter enchido demais o saco de vocês, espero revê-los nos próximos vídeos e até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto